Fala aí Cronos de volta e tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte família, no vídeo de hoje eu meio, galera, mano, no vídeo de hoje pessoal Eu meio que fui jogado pra dentro de um jogo no qual eu tenho que tentar sobreviver, galera Sim, quem aí já viu o filme Jogos Mortais, mano, quem já viu Jogos Mortais escreve nos comentários E basicamente, aquele maluco da máscara lá, o Jigsaw, ele me colocou dentro dos Jogos Mortais, mano E eu vou ter que tentar sobreviver, mas antes de vocês descobrirem se eu vou ou não sobreviver Vocês tem que clicar no gostei e se inscrever no canal se ainda não forem inscritos Então todo mundo agora, deixa o seu gostei no vídeo e se inscreve no canal, galera E bora pra aventura Ai, ai, acabei de acordar Nossa, que sono mais estranho Eita Pera aí Onde que eu tô, mano? Por que que tem um monte de lava aqui? Não, eu tô sonhando, eu tô sonhando Acorda, acorda Tá sonhando, tá sonhando Ai, nossa, tá doendo, mano Eu não tô sonhando, tô acordado Pera Meu Deus Eu tava dormindo nessa cama Tem uma placa aqui Você está nos Jogos Mortais Bom jogo Como assim, galera? Eu tô nos Jogos Mortais? Não, pera Jogos Mortais que eu conheço é aquele filme, mano Que tem um maluco com uma máscara que ele manda todo mundo pra dentro de um lugar Todo mundo tem que se matar Basicamente Só sobrevive E quem chega no final do jogo Não, não é Não, é por que, mano? Eu não fiz nada Caramba, pessoal Eu tô preso Ei, tem alguém aí pra me ajudar? Tem alguém por aí? Ai Parece que eu tô sozinho, pessoal E agora, mano? Meu Deus do céu Eu acho que eu tenho que O meu único objetivo aqui Ai Vai começar a pegar fogo em tudo Eu tenho que sair Apaga o fogo Apaga, apaga, apaga Pessoal É o seguinte, mano Se eu não tentar Sair vivo daqui Se eu ficar parado Eu vou morrer Porque vai começar a pegar fogo em Absolutamente tudo Não Para de pegar fogo Caramba Tá Pessoal É o seguinte Todo mundo me deseja boa sorte Pra eu conseguir chegar até o final Desses Jogos Mortais, mano Eu não quero Que eu seja um daquelas pessoas do filme que morrem Eu quero sobreviver, mano Eu quero chegar no final Ai, caramba Por que eu fiquei preso aqui? Tudo bem, galera Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Então todo mundo escreve Boa sorte, Cronos Aqui nos comentários Todo mundo dá boa sorte E vamos lá Bom Meu primeiro desafio aqui nos Jogos Mortais É passar Esse Labirinto de Lava Ai, meu Deus do céu Vai Ih Passei Beleza Tá, galera Por enquanto tá tranquilo Por enquanto tá tranquilo Passei aqui Vou dar o pulo, hein Pulei Aí Ufa Finalmente Consegui Tá, vamos pro próximo pulo E pula Ah Consegui pular, galera Ainda bem Vamos lá Muita calma Que esse pulo é longo, hein Vai Consegui Tá Tá, ufa, mano Tô me dando bem Tô conseguindo Até agora eu consegui chegar até aqui Galera Vamos lá, mano Próximo desafio Pula Aí Consegui pular, mano Tá bom Tô conseguindo chegar do outro lado Beleza Tá, consegui Agora eu Ufa Passo pra cá Passei Tudo bem O último pulo ali agora Esse pulo é meio longe, hein Vai Aí Nossa Quase que eu caí na lava Galera Tudo bem Mas eu consegui Uou Boa, mano Ainda bem Eu consegui Eu vou até dar spawn point, né, galera Eu cheguei até aqui Vou dar spawn point, mano Nossa Começou a pegar fogo tudo lá atrás Ainda bem que eu consegui passar Tudo bem, pessoal O primeiro desafio dos Jogos Mortais Eu consegui superar Vamos ver qual vai ser o segundo desafio Meu Deus do céu Caraca, galera Algo me diz que esse desafio não é muito bom, mano Porque se eu errar, galera Eu vou cair no infinito E vou morrer Caraca, mano Eu não quero morrer, não, tá Eu tenho dois caminhos pra ir Eu tenho que ir pra esquerda Ou pra direita Pessoal Se vocês estivessem aqui no meu lugar Qual lado vocês escolheriam Vocês escolheriam a esquerda Ou vocês escolheriam a direita Escreve nos comentários Pra qual bloco você pularia E vamos ver se você ia acertar ou não, tá Eu não sei Eu vou tentando ir na direita Vou na direita, então vai Direita Uou Consegui Ainda bem, pessoal Consegui Boa, mano Tá Eu tenho que fazer mais uma escolha, galera Esquerda ou direita, tá Se eu for na direita Eu acho que agora é na esquerda Então vamos lá Esquerda Ah Consegui, mano Agora Eu acho que vai tentar me trollar Eu acho que ele vai querer que eu vá pra direita Mas na verdade o certo tá aqui Então eu vou aqui Vai Não Eu caí, galera Caraca Tudo bem Voltei aqui Vamos lá, mano Vou conseguir Vou conseguir, pessoal É qualquer Ih, agora eu já até esqueci, mano Pera É É aqui É aqui É aqui Beleza Ah, e agora eu vou pra cá, né É isso aqui Aí, beleza Aquela hora eu vim pra cá Então, então é pra cá É pra cá Tá Então, mano Se eu vim pra cá Agora vai ser ali Ah, mano Agora é muito fácil Agora vai ser o bloco da esquerda Vamos lá E... Pula Não Meu Deus do céu, galera Caraca Mais uma vez, mano Eu errei Eu não deveria ter errado Mas eu errei, pessoal Tudo bem, mano Vamos lá Vamos ver se eu lembro Esse daqui Aí depois é esse daqui Né, beleza Aí depois é esse daqui E aquela hora eu pulei ali Mas como não é esse Eu vou ter que vir nesse daqui, então, né Eu acho que é esse Ah, boa, galera Tá, então agora, mano Deve ser qual Será? Eu não sei Eu vou testar esse aqui Não Errei de novo Caraca, galera Não é possível, mano Mas eu só tô errando, pessoal Pelo amor de Deus, mano Esses jogos mortais Tão muito difícil Ó Esse daqui Aí vai nesse daqui Né Aí vai nesse daqui Aí pula nesse Então agora Ah Pera Eu tava nesse Aí eu fui pra esse Aí eu fui pra esse Ah, então agora vai sendo da frente, né, mano Ó Já foi um, dois, três na frente Vai sendo da frente Vamos lá, galera Iiii Deu ruim Eu escolhi o lugar errado Caraca, hein, pessoal Tá ficando complicado, hein Tá ficando complicado a situação Pera aí, vamos lá É nesse aqui Aí depois vai nesse aqui Aí vai nesse daqui Aí pula, ó Um, dois E o último é aqui, então Uou Consegui, pessoal Tá E agora, mano O que que eu faço? Ó Tem uns negócios O que que é esse aqui? Ai Meu Deus do céu Tem uns figo que sai do chão, mano Credo Que maluco Que negócio mais maluco, né, velho Tá, então eu tenho que escolher um caminho pra ir Ah, mano Eu acho que é no meio Eu acho que é no meio Sabe por quê, pessoal? Porque tem um baú ali Ó, tem um baú na minha frente, mano Então eu acho que se eu for aqui no meio Eu vou conseguir Mas eu tenho que ir meio rápido Porque senão Eu vou meio que morrer, né Então Vamos lá Vai, vai Não, não Passa Ih, garaca Não Vai Volta Não Sai daqui Pula 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 Não, não, não Ih Deu ruim Nossa Eu voltei aqui e esqueci de dar spawn point Beleza, ó É nesse aqui Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí pula 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 E vou dar spawn point aqui, galera Ó, spawn point Beleza, mano Tá Vou tentar passar pelo meio, então Vai Um, dois, três E tem que ser rápido Tem que ir correndo, galera Ó Tchacafral, vai Vai, 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 vai Vai Eita, pula Passa Passa, passa, passa Não O chão é falso Meu Deus, galera O chão é falso, mano Eu vou ter que escolher outro Tá, então O meio não é, né O meio não é Ou é na esquerda Ou é na direita Qual será que eu vou, galera Deixa eu ver O Nidone Ter escolhido Foi você Tá Eu vou andar direito, então Vamos lá Seja o que Deus quiser, mano Vai Pula Pula Eita, caraca Pera aí Pula aqui Tá pulando Tá pulando Pula, não, não Pula, pula Pula, pula Vai Não era na direita Pelo amor de Deus, mano Então quer dizer que é na esquerda É na esquerda, então Vai Pulei Vai pulando Vai pulando Pula aqui Pula, pula Isso Pula, pula, pula Pula, pula Passei Passei, passei, passei Uou Consegui Consegui passar Já deu até Spawpoint E agora, mano O que é isso aqui Ah Tem uma espada Mas Pra que será que eu vou precisar dessa espada aqui, pessoal Não tô vendo nada, mano Ó Tem nada aqui Tem nada pra cá Caraca, isso aqui tá muito estranho, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eita Tem uma passagem secreta aqui, pessoal O que será que tá aqui atrás dessa porta, mano Vamos ver Ai Meu Deus É ele É ele, galera É o Jigsaw É ele, mano É ele que é o cara maluco da máscara Que manda todo mundo no jogo E bota todo mundo pra se matar Eu encontrei ele Meu Deus, galera Eu encontrei ele Agora é a hora Cadê? Ai Sai daqui Caraca, ele quer me matar, galera O desafio final, mano O desafio final Mano do céu O desafio final aqui dos Jogos Mortais, galera É eu derrotar o criador dos Jogos Mortais Meu Deus Será que eu vou conseguir? Tomara que eu consiga Mas todo mundo tem que me desejar boa sorte Então Vamos lá, galera Sai daqui, Jigsaw Você me aprisionou aqui, mano Eu não fiz nada pra você Eu não fiz nada pra você E você me botou aqui pra jogar esse jogo maluco seu Que ninguém gosta Só você que gosta E eu não vou morrer, não Eu não vou morrer mais, não, mano Eu já morri muitas vezes Sai Não Não, não, não Não, não, não Não, não Não me mata Não Para Para, não, não Vixe, ele é muito forte Pera Eu perdi minha espada Vai Pega a espada Peguei Agora você vai ver que acabou pra tosse Uou Consegui derrotar o Jigsaw, galera Caraca, mano Consegui derrotar ele Eu mandei muito bem, pessoal Finalmente, agora Eu estou livre aqui dos Jogos Mortais Porque eu derrotei o criador dos Jogos Mortais Só quer dizer que eu estou livre Eu posso ir embora Eu consegui vencer os Jogos Mortais, galera Então, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham se divertido Então, todo mundo agora, nesse momento Quem ainda não clicou no gostei Clica no gostei agora E quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal, pessoal E volte aqui no canal amanhã também Porque temos vídeos novos todos os dias, beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que está aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos 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 E garante o seu bonequinho do Cronos